Aê, avisa lá que nóis tá no controle, hein? Então vai! E aí, DJ NB, B, B, B E aí, DJ NB É a Blackout produtora, porra! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Tem que respeitar! O Maziador tá viva e nóis tá como no bailão, ó, pesadão Quero ajuda na calma, não A no baile do Lil B, ela tá com o rabitão Então vem, vem de bordão, tá vai! Vai, vem de bordão A no baile do Duque do Singa, ela quer dar paladão A no baile do Papagãe, ou no baile do Serrão Que a bunda no chão Que a bunda no chão Que eu briguei com a minha mulher Quero se for no relacionamento Que eu briguei com a minha mulher Quero se for no relacionamento Eu tô querendo com o mundo, saca-me com o vanapira No quarto foder Eu tô querendo com o mundo, saca-me com o vanapira No quarto foder Eu tô querendo com o mundo, saca-me com o vanapira Oi! Vai metendo, 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 metendo Só quero ver bundas Sarrando no pau do pai Só quero ver bundas Bundas, bundas Só quero ver bundas Relacionamento nunca mais Eu não quero mais Só quero ver bundas Sarrando no pau do pai Só quero ver bundas Bundas, bundas Só quero ver bundas Aí Comer nota de rodinha Tem mochila nas costas Trepadão de pistola e de meiota Trepadão de pistola e de meiota Trepadão de pistola e de meiota Combinação perfeita Isso que ela gosta Pistola Meiota A idiota tá caixota na piota Aí O menor tá como? O teu beijo vai te penetrar Vai tacar Só na xereca O didi do baile Vai se pular com a taboneca E você não tá ligado Olha, escuta essa parada Mexeu com o liubit Tu vai tomar tapa Vai Na xereca É tapa, 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 tapa A xereca É tapa Tapa, tapa A xereca Ae, avisa lá que tá desazendo pra nós Falou, menino E aí, DJNB E aí, DJNB Já ia esquecendo a vinheta, hein Faga, 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 faga Obrigado.